Começa agora o Estação Bem Viver. A sua parada cultural semanal comigo Beatriz Aquino e comigo Gabriele Gentil. Olha, hoje nós temos um convidado especial que vai falar sobre um gênero musical que é o jazz. Um expert no assunto, manja muito e a Bia vai apresentar neste momento pra vocês. Quem é a Bia? Essa pessoa é expert, esse talento que está aqui com a gente é o Rui Carvalho. Tudo bom com você? Tudo bem, grande prazer estar aqui com vocês e com todo o público. É a primeira vez em um podcast? Primeira vez neste podcast aqui, sim. Bom, vou fazer uma mini introdução sobre a sua carreira que é um currículo muito grande, mas eu vou tentar resumir aqui. Basicamente, o senhor é regente, está à frente do Amazonas Band desde há mais de 21 anos, né? E está também agora como diretor artístico do Amazon Green Jazz Festival. E a gente quer saber um pouco sobre a sua vivência, como foi que o senhor soube que o senhor era da música? E principalmente do jazz, né? Esse gênero musical. Pergunta muito interessante, né? Porque essa é uma pergunta que eu não faço até hoje, né? Mas você sabe que, realmente, a minha primeira pulsão pelo jazz aconteceu, eu ainda era muito jovem, morava em Portugal. Quando teve um festival de jazz, o primeiro festival de jazz que foi realizado em Portugal, se eu não estou em erro, foi em 1970. E eu vi na televisão o Miles Davis, e aquilo me influenciou profundamente. Eu me lembro disso, eu tinha uns 15 anos de idade, talvez. E também escutei uma vez no rádio um disco que eu não sabia o que era, mas foi uma música que me impressionou muito, que depois eu descobri que era um baterista chamado Tony Williams, é um disco chamado Turn It Over. Você nasceu em Lisboa? E fui educado lá, eu saí de lá com 17 anos, faz 50 anos que eu saí de lá, estou no Brasil há 44. E, digamos assim, que essa primeira pulsão pelo jazz se deu a partir da música do Miles Davis. E depois, na Suécia, eu me interessei muito, comecei a tocar, comecei a estudar piano, comecei a estudar bateria, até que, alguns anos depois, eu acabei vindo para o Brasil. Mas, na verdade, quando eu vim para o Brasil, eu vim como pesquisador do curso de Antropologia, para fazer um trabalho de campo. Entendi, veio estudando. É, vim, em princípio, para fazer um trabalho de campo, para voltar para lá, fazer a minha monografia, e estou até hoje para voltar lá para apresentar a monografia. Eu apresentei a monografia depois em outros campos acadêmicos aqui no Brasil. Entretanto, fiz um mestrado, muito posteriormente, fiz um mestrado em Arranjo, na Unicamp, e, mais recentemente, em 2014, eu terminei uma pesquisa de doutorado sobre o Boi Bumbato Parintins, na constituição do... enquanto constituindo um elemento, assim, de... identitário do Amazonas contemporâneo. Então, basicamente, é isso. Eu estou em Manaus há 21 anos, eu vim para aqui para dirigir a Amazonas Band, em princípio, ia ficar um ano e meio. Como eu já era aqui, não saiu mais daqui, né? E não foi só já era aqui, principalmente o Tambaqui. O Tambaqui é o meu favorito. O meu também. É, pois é. E aí... E aí, em 2006, o então secretário de Cultura, o Roberto Eubraga, a frente da pasta da Secretaria de Cultura, me convidou para fazer o festival de jazz. E eu comecei a fazer desde 2006 até 2014, aconteceu o inenvolucionamento, que tornou-se um sucesso e tem algumas peculiaridades aliadas a esse festival. Vou parar de falar um pouco, então, vocês falarem um pouco, porque senão eu não paro. Bom, Rui, a nível de curiosidade mesmo, estou chamando de Rui, já que eu já estou me sentindo mais... Íntima. Íntima. Próxima. Mas, a nível de curiosidade mesmo, o que é, como que funciona o Amazonas Green Jazz Festival? Bom, em primeiro lugar, eu devo te dizer que, esse ano, a programação do festival está mais rica do que o meu tempo. Ela senta sobre três eixos, um deles é o entretenimento, que é a programação de palco, e nesse particular, além das apresentações do Teatro Amazonas, nós vamos ter também o jazz no Flutuampo, uma baré, inclusive amanhã, sexta-feira. Então, já começa amanhã a programação? Já começa, já começou, efetivamente, na Casa do Jazz. A partir de amanhã, já temos a Orquestra da Beledão do Amazonas fazendo um esquenta lá. E, na Casa do Jazz, no Largo, nós já temos apresentações relacionadas a esse ano com o festival. Fora isso, na programação de palco dentro do Teatro Amazonas, nós estamos oferecendo também alguns dos mais importantes artistas contemporâneos, ganhadores de Grammy, só um deles, o Patronocêntrico, vai tocar com o Amazonas Band, eu tenho 67 anos, curto esse sujeito, que é o Randy Brecker, disse que eu tinha 17. Para mim, é um sonho tocar com o Randy Brecker, porque eu já tentei ver o ao vivo duas vezes e não consegui, quando ia ver, não estava mais tocando nada. E agora você vai tocar com ele? E agora vai tocar com ele, com o grupo que eu tenho honra de trabalhar aqui em Manaus, já faz 21 anos, que é o grupo daqui, Manaus Aras, isso para mim é um motivo de orgulho. Sim. E, Rui, você pode chegar só um pouquinho mais perto? Claro, claro. Então, basicamente nós temos um número de Grammys, set do Randy Brecker, dois do Trio Corrente, um do Hamilton Godoy, dois do Jeff Tenwatt, que já foi duas vezes apontado como o melhor baterista em atividade pelo público da Downbeat, enfim, é um festival riquíssimo. Além disso, nós estamos apresentando na abertura um espetáculo que o jazz contemporâneo, o ritmo de passagem, do compositor norte-americano Ed Serrett, em conjunto com o Corpo de Dança do Amazonas, que vai dançar uma adaptação coreográfica no rito de passagem ticuna, ou seja, nós estamos unindo o legado ancestral antropológico da Amazônia, por meio de um rito ticuna, com o jazz contemporâneo. Sim. Essa seria a abertura do... Essa seria a abertura do Amazonas Green Jazz Festival. Que acontece dia 20. 22. 22. Por que Amazonas Green, e não mais Amazonas, simplesmente vai ser o Amazonas Jazz? Que a palavra Green tem uma força polissémica na língua inglesa, que diz respeito não apenas à designação de uma cor, mas ela está mais relacionada com um signo, que está diretamente relacionado com a Amazônia. Sim. Está no meio da grande discussão, que é a discussão ambiental. Sim. E isso chama a atenção para algumas questões que estão diretamente relacionadas com a importância da Amazônia no mundo contemporâneo. Nada existe mais contemporâneo na expressão artística musical do que o jazz. O jazz foi a expressão artística musical que mais influenciou e se deixou influenciar ao longo do século XX. Além do que, ele possui um dado muito interessante a analisar, que é aquilo que o antropólogo jamaicano Paul Gilroy chama de circularidade atlântica. A circularidade atlântica, ela inclui as Américas, a Europa e a África. E o jazz é a expressão musical que reflete essa interlocução cultural desenvolvida a partir do século XVI das Américas. Para o Dizzy Gillespie, um dos principais jazzistas, um trompetista que fundou o movimento de bop, ele dizia que o jazz tinha três polos irradiadores. A música de raiz afro-americana. Um deles era os Estados Unidos, o outro o Caribe e, finalmente, o Brasil. Então, o género jazz se consolida a partir dessa interlocução cultural que vai despontar no início do século XX. Algumas das palestras que nós estamos apresentando, que é o segundo eixo, dizem respeito a esse conhecimento estético, técnico e relacionados com o fazer cultural. Então, as palestras têm a ver com pedagogia musical, técnica instrumental, cenografia, iluminação, áudio, jornalismo, produção cultural, tudo isso está dentro da programação didática. E os workshops, eles já estão acontecendo? Exatamente, estão. Então, é fácil, vai no festival amazonasjazz.com.br, amazonasgreenjazzfestival.com.br, está tudo lá no site, os workshops são totalmente gratuitos. Ah, são totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. E se você se inscrever lá pelo CIPA, você ainda ganha o certificado de participação. Ah, tudo legal. Olha aí, para os estudantes que precisam de horas, que precisam de certificados, podem acessar o site que é? amazonasgreenjazzfestival.com.br. Que está tudo lá. Informações também de ingressos para a venda do festival também está lá, né? Está tudo lá. Beleza, então... E qual que é mesmo o período? Vamos dar esse serviço para quem está interessado? É, o período vai de 22 a 30 de julho. E aí, quem estiver interessado, pode entrar no site para a compra de ingressos também? Pode, está lá. Vai lá na bilheteria que está lá. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, nesse tempo todo que você está aí na direção artística, do festival e tudo mais, como que você vê que o amazonense recebe, assim, o festival, o jazz em si? Você acha que ainda é uma coisa muito distante das pessoas? Ou com o tempo elas vêm consumindo mais esse gênero musical? Como que é isso? Olha, um dos meus objetivos, fosse com a Amazonas Band, fosse posteriormente, a partir de 2006, com o festival, foi construir uma plateia. Eu também trabalhei há algum tempo no Liceu de Arte de Ofício Cláudio Santoro, no curso de Música Popular, foi uma Big Band lá, comecei a dar aula de harmonia, mais virada para a música popular e tal. Então, essa construção de plateia construiu não apenas pessoas interessadas em escutar jazz, em conhecer, mas também em fazer jazz. Então, esse ano, no festival, nós vamos ter o concurso Jovem Instrumentista. Show! Eu vi, eu vi isso. Com grupos daqui, que vai dar um prêmio substancial, melhor do que alguns dos cachês de músicos consagrados que estão vindo aí. E vai destacar também um músico amazonense, que já falecido, que ninguém conhece, mas nós decidimos homenageá-lo porque teve um papel seminal ao incentivar os nossos músicos daqui a escutarem sempre de música, que era um baterista chamado Almir Fernandes. Então, o prêmio Almir Fernandes vai ser otorgado àquele que mais se destacar durante o prêmio do concurso Jovem Instrumentista. Isso é a prova concreta de que tem havido um interesse cada vez maior, por parte dessa juventude aqui do Amazonas, em aderir ao conhecimento do jazz. O que é que tipifica o jazz, o que é que o distingue enquanto gênero? É a improvisação. Então, para isso, nós trouxemos agora da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, um músico brasileiro, professor titular de Massachusetts, que está lá desde 1994, com doutorado pela Manhattan School of Music, professor Felipe Salles, numa ação conjunta da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa com a Universidade do Estado do Amazonas para dar um curso de 15 aulas, de 3 horas cada aula, são 45 horas de aula, para músicos aqui do Amazonas interessados em desenvolver uma metodologia de estudo da improvisação. é o mesmo curso que ele dá durante um semestre na Universidade de Massachusetts. só que aqui está condensado em 15 dias em aulas, tem aula de segunda até sábado, 3 horas, essa hora está tendo, às 14h às 17h. Quem pode ter acesso a essas aulas? Pessoas que estavam qualificadas e não tinham muita gente interessada, ele queria limitar as 12h, nós somos obrigados a admitir 30h, por aí você vê o interesse, e também as pessoas tinham que ter um mínimo de conhecimento para, agora, para ter esse nível de conhecimento, a gente já deve ter estudado um bocado de música, você já deve ter uma noção do que são acordos, do que são tetra, do que são tríodos, do que é inversão de acordos, o que são modos, entendeu? E esse curso está sendo muito interessante, o pessoal da Amazonas Band, por exemplo, que são músicos da Amazonas Band, tem acesso a esse curso, e o pessoal da OEA também estão interessadíssimos, está tendo uma repercussão fantástica. Deslumbradas, né? Pois é, isso aí é o que diz respeito à sedimentação do conhecimento, porque esse curso vai ter um efeito multiplicativo, eu não penso nunca apenas em termos de hoje, eu penso sempre em termos de hoje e no resultado de amanhã, eu acredito naquela frase que diz o seguinte, hoje é um dia igual a qualquer outro, mas aquilo que você fizer hoje vai ter consequências no seu futuro. Eu acredito nisso, eu acredito você pensar no efeito multiplicativo que isso tem, essa garotada, alguns não são tão garotos até, mas assim, é que eu conhecia os garotos, então, eles vão ensinar isso para outra geração e a coisa tem que continuar e é isso que é bacana, é isso que é interessante e é isso que enriquece o processo cultural. Sim. A Gabi perguntou sobre essa aceitação do público, né? Sim. Sobre o jazz e uma das ações que o festival está tendo, porque ele está tendo várias ações, além do que vai acontecer no Teatro Amazonas, né? Do concerto. Tem o Aqui é Jazz, aqui tem jazz, que é em bares, em restaurantes, né? Sim, sim, sim. Tem o Flutuante também. No Flutuante também, né? Isso me chamou muita atenção, inclusive. No Flutuante. Essa foi uma ideia bacana, sabe, uma coisa que eu estou tendo muito prazer em fazer esse festival, como eu nunca tive antes em nenhum outro festival anterior, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com aquela senhora que é produtora do festival, a minha queridíssima amiga Inês Dal, que foi quem me trouxe para Manaus, foi quem me convidou para vir para cá, quando era diretora dos corpos artísticos. E ela, eu quando aceitei o convite para fazer o festival, a décima edição do festival, eu falei para o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz de Araújo, uma pessoa porque eu tenho a mais alta consideração e respeito pessoal, é realmente um amigo, uma pessoa porque eu tenho muito afeto. Eu falei para ela, olha, secretário, eu faço com o maior prazer o festival, mas eu gostaria de repaginar o festival. Eu gostaria de fazer alguma coisa que fosse mais, que tivesse mais atinada com o tempo presente, na qual o Estado vai funcionar mais como facilitador e mediador do como provedor. Isso pressupõe envolver a sociedade, envolver iniciativa privada, envolver outros agentes econômicos. E aí, nós começamos a trabalhar no sentido de envolver a sociedade. Como é feito, eu tive a oportunidade de ver isso, por exemplo, em Londres, no Festival de Jazz de Londres. A cidade toda fica envolvida com aquilo. Até em Domingos Martins, que vai de Londres para Domingos Martins, que é uma cidadezinha com quatro ruas no Espírito Santo, mas tem um festival de inverno lá, a cidade está toda envolvida com aquilo. Então, nós chamamos os restaurantes para participar, a Brasel, nós falamos com a Amazonas Tour também, para fazer um envolvimento da sociedade em relação ao festival e, ao mesmo tempo, oferecendo coisas que apenas aqui no Amazonas são possíveis de ser oferecidas. um tambaquinho, um flutuante. São coisas que apenas... Jantar o ótimo ao agradável, né? Exatamente. Então, nós não estamos apenas oferecendo um festival de jazz. Nós estamos oferecendo, junto com o festival de jazz, uma imersão numa experiência anazônica. Então, essa é a primeira vez que está acontecendo essa programação fora os shows? É, a primeira vez que acontece esse tipo de envolvimento da sociedade. Show de bola. Isso está me dando um prazer muito grande de fazer porque a repercussão disso tem sido fantástica. Uma coisa é para nós, né? É ver o pôr do sol na Ponta Negra todos os dias, que é sempre deslumbrante. Mas nós vimos... Agora, para um americano que nunca viu isso na vida dele, nunca vai esquecer disso. Sim. Ele nunca vai esquecer do encontro das árvores. Ele nunca vai esquecer do impacto daquela comida, daquele sabor, daquela música, daquele teatro. Essa é a experiência amazônica. E isso só nós podemos oferecer. Sim. Só o Amazonas tem condição de fazer isso. Então, no outro dia me perguntaram assim, olha, estava falando com a assessoria de imprensa, a gente pode dizer que esse festival é o melhor do norte do Brasil? Eu acho que é o melhor do Brasil. Para não dizer da América do Sul, mas para mim não está em termos de melhor ou de pior. Para mim está em termos de singularidade. Sim. Ser único e oferecer uma experiência que nenhum outro festival no mundo pode oferecer. Sim. Você vai, por exemplo, para New Orleans. Tudo bem. Os caras comem lá gumbo food. É fantástico e tal. É muito legal. Mas não come tambaqui. Não tem a experiência de estar no Amazonas, né? O Amazonas está na crista da onda da discussão no debate mundial. Por isso o Amazonas Green Jazz Festival. Sim. E tem um peso o nome, né? Tem um peso. Olha, há uns tempos atrás o British Council me convidou para participar do festival de jazz de Londres como observador. E eu estava lá conversando com o pessoal, várias palestras aqui e acolá. E teve um músico lá do País de Galos que me perguntou, rapaz, você é de onde? Ele disse, não, eu sou lá de Manaus. Eu estou aqui. O cara, o quê? Aquela cidade tem aquele teatro. Eu trabalho lá. O quê? Aí começou a chamar. Esse cara trabalha em Manaus, lá naquele teatro. Eu fiquei assim, sem entender. Sem entender, né? Compreendeu? Porque isso tem um peso. Sim. Que às vezes a gente nem imagina. É quase uma coisa mítica, entendeu? Nós estamos falando de Amazônia. A Amazônia tem um encanto, tem um mistério. Sim. Entendeu? E tem um teatro que é único. Esse teatro é único. Belíssimo. Rui, como é que funciona essa seleção de quem vem fazer, das atrações, tanto internacionais como nacionais? Olha, tem vários vetores aí que tem que ser considerados. O primeiro deles é a importância deles. O segundo é a possibilidade de trazê-los, porque a agenda desse pessoal é muito ocupada. O terceiro é quando se trata de trabalhar com a Amazônia de Manaus, é ver alguém que tem um repertório legal para a gente apresentar, tenha tempo de ensaiar. Esse ano foi um bocado ousado, porque nós estamos fazendo quatro concertos e está dando muito trabalho. Imagina. É um repertório muito pesado, mas a gente vai honrar isso, vai fazer. Vamos fazer com o Ed Serrett, aquela peça, com o Balé. Vamos fazer depois com o Felipe Salles e o Daniel Berry, que também é esse solista que eu falei que está dando as aulas ali. O Daniel é meu amigo há muitos anos. Vamos fazer com o Randy Brecker, que tem um Grammy em sete meses e vamos encerrar com a Leila Pinheiro. Voltando para a tua pergunta, como é que se dá essa seleção? Além da questão da disponibilidade da agenda deles, que é principalmente em julho, o Banal está fora do eixo. O eixo é Europa e Estados Unidos. Sim, com certeza. Trazer os caras para cá, para baixo, é mais difícil. Inclusive brasileiros, né? Inclusive brasileiros também. Os caras estão lá fora. Olha, não vou nem contar alguns problemas que nós tivemos por causa da pandemia, para a conversa não azeda. Imagina. Mas um dos vetores também que tem que ser tomado em consideração é o custo. Custo dos cachês, custo das passagens, demandas. Tudo que envolve produção é uma coisa absurda. Uma coisa é você fazer um festival em Nova Iorque ou em São Paulo, no Rio de Janeiro. Outra coisa é você fazer um festival em Manaus. Porque o artista diz assim, olha, eu quero uma bateria X. E onde é que vai achar essa bateria em Manaus? Aí você tem que trazer a bateria de São Paulo. A locomoção também é. Aí você tem que achar um lugar em São Paulo. Aí você tem que alugar a bateria. Aí você tem que arrumar uma maneira de levar a bateria para o aeroporto. A mesma coisa em relação ao baixo acústico. Não, tem um baixo. Eu quero um baixo da marca tal, com ponta ajustada e um jogo de cordas tal. O outro vai dar um workshop de bateria, mas só trabalha com peles e não sei o quê. Isso gera um custo absurdo. Imagina. E você, enquanto diretor artístico, é quem está à frente? Produção. Produção. Eu colaboro. Mas antigamente eu fazia tudo. Agora eu não tenho a condição. O que é que faz um diretor artístico no festival? Olha, além de abanar a mão na frente, o que é que faz? Faz os primeiros contatos com os artistas, faz a seleção e trata todos os problemas relacionados, todas as questões de um problema. Mas questões relacionadas com a organização do espetáculo, a organização do calendário, os workshops, a pauta de palestras e workshops, os textos que acompanham tudo isso. Ou seja, não fica de mão abanando não, é muita responsabilidade. Não, é uma explanação que eu estou fazendo agora para a empresa sobre o que são os espetáculos, o que é que trata, os textos sobre os quais ser um festival e também a ideia básica por trás do festival. A própria ideia do Amazonas Green foi uma ideia que surgiu na minha cabeça. Eu falei com o secretário, ele gostou da ideia, foi para a frente e isso nos garantiu também alguns subsídios federais interessantes. Sim. Rui, você falou que esse festival, esse ano, ele está repaginado, está com uma nova cara e você está à frente desde 2006. Sim. Então, o que eu ia lhe perguntar é sobre o sentimento, sobre como que é estar à frente disso tudo, como é que é, principalmente nesse ano, que é um ano que está totalmente diferente e após a pandemia que foram dois anos, praticamente sem. né? Então, eu queria perguntar como é que é o sentimento, né? É igual aos outros anos ou é um sentimento totalmente diferente? Como que está sendo essa experiência para o senhor, né? É, realmente esse ano é um ano muito particular. Nós tínhamos cansado de fazer o festival em 2020, tínhamos trabalhado muito para fazer esse festival e, a uma semana do festival, a pandemia bateu e acabou tudo. O sentimento de frustração foi enorme. Imagina. Houve uma repaginada do festival e, para mim, foi assim até um sentimento muito bom de renovação. Mas essa pandemia bateu muito forte. Inclusive, um dos artistas que vem aí, que é o John Fetchel, trombonista, que já tocou aqui com o Amazonas Band, vem com o sexteto dele de Nova York e, quando a pandemia bateu com força em Manaus no início, na primeira onda que Manaus correu o mundo, aquelas notícias de que não tinha lugar para enterrar a gente e tal. Ele publicou um vídeo na internet e me mandou uma mensagem e fez uma música em homenagem a Manaus. Que lindo. Que ele vai tocar. Uma música chama-se Manaus. Que lindo. Ele me mandou uma mensagem, estou até arrepiada. Eu fiquei arrepiada também. Nossa. Se eu aguento aqui, eu fiquei até emocionado. de falar isso. Falei, cara, aguenta firme porque isso aí vai passar. Nós vamos fazer um festival melhor que nunca. Esse festival que nós vamos fazer, cara, vai voltar e você pode ter a certeza que vai ser o maior festival que a gente já fez. Cara, escuta isso de um cara que foi o arranjador da banda do Woody Herman, que é uma banda lendária. Um dos maiores músicos e educadores de jazz do mundo. Escuta isso também de Randy Brecker. Escuta isso de músicos, assim, de primeiro nível. De peso, né? De muito peso. E da força para continuar. E da força para continuar. Foi uma coisa que me arrepiou profundamente, me emocionou muito e eu percebi que realmente eles não precisam ir para nada. Eu percebia que Manaus, além da força que tem só por si, o novo, o teatro, eu percebi que eles tinham um carinho muito grande pelo festival, um respeito muito grande pelo nosso trabalho em termos do que nós pretendemos desenvolver, fazer e que eles tinham um sentimento de afeto grande para com a cidade, para com o festival. Isso é uma coisa que me gratificou muito saber. Desse carinho, né? É, desse carinho. Foi muito legal. Então, para mim, é um sentimento de renovação. Porque, depois da pandemia, eu perdi alguns amigos. Todos nós sabemos que perdemos muita gente. Músicos também. Não apenas aqui, mas no mundo. E nós estamos voltando, voltando com tudo, com ânimo renovado, porque nós devemos vencer. E nós devemos ser mais fortes que essa praga. Com certeza. Ui, você fala de muitos artistas. Já citou vários que acreditam que sejam referências e inspirações para você. Mas tem alguém, assim, que você consegue citar, que foi a sua inspiração por um tempo. E tu já tocou com um ídolo? Uma pessoa que o senhor admira muito? Já, já. E com vários. Eu vou contar uma história para vocês. Em 1973, eu morava na Suécia. E eu admirava muito a música do Miles Davis. Gostava muito do Miles Davis. Eu queria muito ver o Miles Davis. Em 1973, bateu uma crise do petróleo no mundo inteiro. Eu fazia faculdade de antropologia, mas não dava para viver só da bolsa. Eu tinha que arrumar alguma coisa. Eu arrumei trabalho num supermercado. Eu tinha, na época, devia ter uns 18 anos para ir de São Paulo. E eu estava trabalhando lá e arrumei trabalho. E no primeiro dia que eu ia trabalhar no supermercado, o Miles Davis ia tocar em Malmen, na Suécia. Perto onde eu morava. Eu morava em Lund, que é uma cidade universitária. Eu falei, bom, não vou faltar no trabalho no primeiro dia. Se não, depois, onde é que eu vou arrumar trabalho para essa crise aí do petróleo? Exatamente. Perdi o Miles e perdi um cara. Que tocava com o Miles, na época, que é um saxofonista da história, dos mais importantes da história do jazz. Você tem uma ideia. Ele foi condecorado pelo governo francês com a Legion d'Oman. Três doutorados honoris causa, setecentos discos gravados. É um cara, o nome dele é Dave Lieberman. Essa música que eu compro, nós vamos abrir um festival esse ano. Inclusive, foi escrita para ele. Foi. Pelo Ed Sera. Viu na Alemanha em 98. E eu tive o prazer e a enorme felicidade de receber o Dave Lieberman para tocar essa música. Em 2012, o festival Amazona Jazz, junto com o Amazonas Bad. Aí eu estava no palco, regendo, tocando. Estava concentrado na música, mas de repente entrou assim na minha cabeça aquela imagem de 1973. Eu trabalhando no supermercado, pensando, puxa, você devia estar vendo o Miles, mas eu não vou poder perder esse trabalho. Quando é que eu vou ver o Miles na minha vida? Quando é que eu vou poder ver esses caras? E em 2012, eu estava no palco do Teatro Amazonas, tocando com o Dave Lieberman. Quando eu tinha 19 anos, nem imaginava que eu ia ser regente. Que isso ia acontecer, né? Que eu ia ser músico, claro. Mas não podia imaginar que um dia eu ia estar em Manaus, regendo uma big band amazonense, tocando com o Dave Lieberman. Foi uma experiência, a vida tem desses imponderáveis, né? É. A vida tem umas surpresas, né? Que a gente nem imagina que vai acontecer. É por isso que a vida é legal, né? É. E a gente percebe no semblante dele, né? O quanto é satisfatório. Sim. Muito legal. O quanto foi especial para ele esse momento. O ruim. E agora esse ano vamos receber o Randy Brecker. O Randy Brecker, também mais ou menos nessa época, tocava com um guitarrista chamado Larry Correale. E o Larry Correale foi tocar na cidade lá em Lundon, onde eu morava, estudava e tal. Eu falei, opa, vou ver o Randy Brecker. Cheguei lá, não era mais o Randy Brecker no trompeto. Puxa que pena. Aí no ano seguinte foi a banda do Billy Coleman com os Brecker Brothers. O Randy Brecker e o irmão Michael Brecker. Falei, opa, agora vou ver o Randy Brecker. Cheguei lá, não era mais o Randy Brecker. Não foi dessa vez também. Então nunca consegui ver os Brecker Brothers ao vivo. Mas agora ele está vindo diretamente da Espanha, diretamente da turnê europeia, para Manaus, fazendo o nosso repertório. Acompanhe aí na página do Amazonas Green Jazz Festival no Instagram. Vocês vão ver as mensagens entre eles do Randy Brecker. Está vindo, faz um ensaio com o Amazonas Band, faz uma passagem de som e vamos embora. Vamos tocar. E é um dos maiores músicos da história do jazz. Isso é muito gratificante. Nunca tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, mas agora vou ter a oportunidade de tocar com ele. Vai ser muito legal. Rui, eu dei uma leve estalqueada na tua vida, dei uma procurada na tua... Opa, Stalker. Stalker. E eu vi que você tem muitas músicas lançadas, né? Muitas músicas lançadas. E participou também... Gravou CDs. Gravou dois CDs, né? E aí eu ia te perguntar como que funciona essa gravação, né? Que eu nunca estive perto de uma. E eu queria saber como que funciona uma gravação de um CD. Ainda mais assim, o instrumental, né? Como que funciona isso? Olha, tem dois CDs gravados pela Amazonas Vem que viraram CDs por acaso. Não houve nenhuma preparação. Foi mesmo? E como foi? Foi. Foi gravado ao vivo no Teatro Amazonas. Vocês sabiam que... Não. Não sabiam. Nem sabia que estava sendo gravado. Nem sabia. Meu Deus. Uma delas foi com Vinícius Dorin, já falecido, meu queridíssimo amigo Vinícius Dorin, um dos maiores gêneros da música que eu conheci. Como solista. Hum. E aí, o Clemão Zoular, que é um grande técnico de áudio, que tem uma contribuição enorme na formação de técnicos de áudio aqui no Amazonas. Mais uma vez esse ano ele vai dar uma palestra. Ele já faz isso em todos os festivais. Gravou. Gravou um arranjo que eu tinha escrito para o Vinícius Dorin. sobre uma música do Tom Jobim, que abre o nosso disco com Vinícius Dorin. E aí ele me mandou a gravação. Eu escutei isso aqui e falei, nossa, que barato e tal. Você gravou isso? Ah, gravei. Aí eu mostrei para o secretário de Cultura da época. Doutor Rogério Braga, que escutou e falou para mim, olha, vamos fazer um CD? E eu falei, ah, preciso ver o material. Aí eu falei com o Clemão, Clemão tem material para fazer um CD? Não, tenho sim. E foi aí que começamos a trabalhar. Entendi. Claro que tivemos que trabalhar muito o som, mas não houve assim uma regravação, toca de novo, para aqui, começa com lá. Foi do jeito que foi tocado. Foi do jeito que foi para mim. E deu certo. E deu certo. O outro, com o Gilson Pedanzetta e com o Mauro Ceniz é a mesma coisa. A Ana Luísa Marim, que é a esposa do Mauro Ceniz, que vai estar, vamos estar aqui esse ano também, de novo com o Dulce. Ela foi diretora do, ela é dos Marim da Globo, então, ela foi diretora do Caderno de Cultura do Globo durante 35 anos, fez um projeto aquários e tal. E ela estava escutando a gravação que o Clemão fez, e falou para mim, olha, a gravação está muito boa, vamos fazer um CD disso aqui? Falei, fazer um CD? É. Bom, aí, a sua vida é mais assim, mas isso precisa de um orçamento e tal. Não, vamos, a gente abre mão de cachê, abre mão, eles abriram mão de tudo. A banda também abriu mão de tudo, eu também abri mão de tudo, pagamos um pouco para o Clemão fazer a mixagem, e fizemos um CD. Um mínimo de recursos e tal. E são documentos, são documentos de uma Big Bad, é o primeiro, com o Vinícius ali, foi a primeira gravação de uma Big Bad aqui no Amazonas. É importante porque antes disso não tinha nada, passou a ter. alguns anos depois teve essa gravação com o Gilson Perancetta e o Mauro Ceniz. Quando eu falo de Mauro Ceniz, eu preciso referir que esses caras são de alto gabarito, o cara ganhou um Grammy, o Mauro Ceniz. É pouca coisa, um Grammy. Não é pouca, não é um cara que acha assim, ah, vamos lá tocar. Não, não é isso, o cara ganhou um Grammy e está abrindo um monte de cachê. Porque ele não precisa disso. É pelo prazer de tocar com o Amazonas Band, e pelo significado que tem tocar nesse teatro. Sim. E nessa cidade. Então a gente tem que se dar conta da importância. Por isso é que eu estava te contando agora há pouco quando perguntaram. Você acha que a gente pode falar que é o maior festival do Norte do Brasil? Olha, pra mim é o maior do Brasil. Se você tiver outro pra me apontar, me aponte por favor. Mas que outro festival no Brasil tem como palco algo parecido com o Teatro Amazonas? Que outro festival no Brasil proporciona os espetáculos do nível que nós estamos proporcionando? Sim, uma imersão, né? É, que outro festival é que apresentou uma banda própria da Secretaria de Cultura aqui do Estado, né? Apresentando esse trabalho com esses músicos de alto nível. Ganhadores de Grammys, Leila Pinheiro, o fundador do Departamento de Jeans. Grandes nomes aqui, né? É, um cara que é professor de Amherst, que é super conceituado nos Estados Unidos. Que outro festival é que apresentam dois Guggenheimers, um Fulbrighter, doze Grammys, se você somar todos os prêmios Grammys que estão se apresentando aqui. Que outro? Conhece algum? E por esse preço que a gente está conseguindo fazer. Que outro festival oferece ingressos a 30 reais? Verdade. Acessível, né? Acessível, né? Acessível. Acessível, né? E para completar, só falta o público agora para conhecer. Não, o público precisa prestigiar aquilo, porque isso aí é feito para esse público, é feito para a cidade de Manaus. Faça um convite, aproveite. Eu quero deixar aqui um convite a todo o público que está nos escutando para comparecer ao Teatro Amazonas, conhecer um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido. Passa lá na Casa do Jazz também, de domingo a domingo até 31 de julho, das 9 da manhã às 9 da noite. Lá no Largo, né? Lá no Largo de São Sebastião. Se tiver oportunidade, vá no Flutuante. Vá no teatro, vá no Abaré, vá lá no Flutuante. Faça uma visitinha lá no teatro, vai ter um lounge para servir uma bebida para você enquanto espera um concerto. Vá nas casas que estão, que abraçaram, os restaurantes que abraçaram aqui tem jazz, vai ganhar um desconto. Se você for lá no Teatro Amazonas, provavelmente, se ainda tiver, vai ganhar um feijãozinho. Você vai plantar na sua casa e vai ter o prazer de ver uma planta nascer com uma gravação na Folha, escrito assim, Incrível! Que legal! Ou ganharam umas sementinhas, não sei se a gente trouxe sementinhas hoje aí, se não, eu ia oferecer para vocês as sementinhas e o feijão. Essa história do feijão eu não acreditei quando falaram até que eu plantei e vi aparecer aqui. Que depois aparece, né? É, vai lá, vai lá, vai aparecer, vai. Vai lá na Casa do Jazz que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Então, o público de Manaus, vão assistir esse festival. Prestigiem, sabe por quê? Por uma razão, vocês vão gostar. Em primeiro lugar, nós estamos oferecendo para os públicos mais segmentados. Vai ter desde rap até jazz clássico. Vai ter desde Leila Pinheiro até Karine Aguiar, que é uma cantora aqui do Amazonas. Maravilhosa! Estava em torneio na Itália. Então, está tudo aqui. É de vocês, é barato. Isso aqui é feito para o Amazonas, é feito para a cidade de Manaus. Fazemos com isso prazer para a cidade de Manaus. Estamos oferecendo isso para vocês. Esperamos que vocês compareçam. Prestigiem o festival e tenha certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês vão gostar e vão gostar muito. E vocês estão convidados também. Com certeza, nós estaremos lá. Rui, eu ouvi você falando com essa paixão toda pelo jazz. Parece até que a gente está envolvida, sabe, nisso? Sim, exatamente. E é um dever meu e com certeza da Bia também ir contemplar esse festival que você considera o maior. E não só no Teatro Amazonas, né? Passar ali na Casa do Jazz, passar no flutuante também. Olha, temos aqui os nossos... Isso aqui é para vocês plantarem lá em casa. Ah, é o feijãozinho. Não, é o feijão. Ah, não. Mas isso são umas plantinhas que vocês podem plantar e vão nascer umas margaridas e tal. Olha, que legal. Aqui tem o Playlist do Spotify. Tudo. Aqui tem o QR Code com as coisas e tal. Os patrocinadores e tal. Mostrar aqui. É isso aí. Para o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. É uma experiência nova. É um festival de jazz totalmente repaginado. Tem a cara do Amazonas. Sim. Tem a cara do Amazonas. Tem essa cara da contemporaneidade. O Amazonas não é só o passado. O Amazonas não pode... Acho eu, não é? Enquanto cidadão estudioso do Amazonas. Sim. Afinal de contas, eu fiz um doutorado sobre identidade amazonense a partir do Bagumbá. Eu pesquisei, estudei o Amazonas durante... Continuo muito interessado. Tem uma história riquíssima. A Amazônia, como um todo, é uma história riquíssima. Eu acho que o Amazonas não são os barões da borracha, nem as sementes que foram levadas daqui para a Inglaterra. O Amazonas vive, pulsa, está vivo. A cultura do Amazonas é um exemplo para o Brasil inteiro. Sim. Poucos estados. E olha que você passou por muitos países. Por muitos países. Conheço gente em todo lugar. E aquilo que se vivencia aqui é o único em termos do Brasil. E não só do Brasil. Talvez na Europa você encontre alguma coisa nos Estados Unidos. Não existe nem no Canadá. Alguma vez eu estava entrando no Canadá. E eu tentava explicar para o cara da alfândega que eu trabalho com uma big band no Amazonas e que trabalho com o governo do estado do Amazonas dirigindo a big band. E o cara não entendia. Não entendia. E isso aconteceu também uma vez no Texas. Entrei nos Estados Unidos pelo Texas e o cara também não entendia como é que... Porque nós não temos nada parecido aqui nos Estados Unidos. Eu falei, não, vocês não têm, mas nós temos. Eu tenho esse privilégio, né? É. Então, isso é uma coisa fantástica, não é? E o movimento cultural do Amazonas que é um movimento vigoroso que começa na virada do século... na entrada do século 21. É uma coisa que, graças a Deus, todos os governos se preocuparam em manter, em dar continuidade. Sim. É uma obra grandiosíssima. Para ainda alguém precisa estudar esse trabalho que foi feito aí e publicar um trabalho acadêmico sobre isso. Está lançado aqui o desafio. Alô, alô, estudantes. Viu aí, estudantes. Estudantes, hein? É, os finais da década de 90 e que perdura até hoje. Sim. Vocês têm que ter orgulho disso. Sim. E tem que deixar que o mundo conheça. Porque... Eu, quando fiz o primeiro festival de jazz, entrei em contato com o primeiro agente lá de fora. Ele me perguntou o que é Manaus. Não é onde fica, não é do que é que se trata. Perguntou o que é. O que é Manaus? Tipo, é sólido, líquido ou gasoso? e eu tive que informar pra ele porque as pessoas muitas vezes têm uma imagem errada do Amazonas no Brasil também em alguns estados do sul as pessoas acham que o estado é a Amazônia entendeu? que o capital é Manaus e que o Rio é o Amazonas eles não sabem que existe um estado chamado Amazonas que a capital é Manaus, infelizmente e nós estamos numa cidade que teria que ser a capital mundial do verde nós estamos no centro da discussão e nós temos que afirmar o que está acontecendo aqui, nós estamos vivos, a cultura é dinâmica não é estática e nós estamos oferecendo um privilégio cultural, não apenas pra quem mora aqui, mas pra aqueles de fora que querem vir a Manaus e ter alguma coisa conhecer um pouco e também desmistificar esse estereótipo, não é? de que o Amazonas é só passado não, tem um passado importantíssimo também e isso está presente na abertura do festival, nesse legado antropológico da cultura amazonense que está presente nesse ritual de cuna mas o Amazonas vive, pulsa e é futuro nós temos que ter os olhos virados acredito, né? devemos ter os olhos virados para o futuro em relação àquilo que se faz e o festival agarrou isso, né? agarrou isso, eu permito dizer isso falar na primeira pessoa do plural embora eu não tenha nascido aqui mas eu realmente eu podia ir para Portugal amanhã posso voltar a qualquer hora tem apartamento lá mas eu amo isso aqui eu gosto de trabalhar eu gosto de trabalhar no Amazonas eu gosto de trabalhar nesse festival fazer isso como eu gosto é muito incrível ver você falando assim do nosso estado seu também que te acolheu com certeza acho que a gente teria aqui um podcast de dois, três dias só para falar da cultura de jazz para falar do verde para falar da Amazônia porque é muito assunto é muita coisa mas o nosso tempo está esgotando sim, felizmente foi uma conversa muito gostosa foi muito legal aprender com você você está convidado a retornar quando vocês quiserem eu venho com todo o prazer sim, pode deixar para a gente conversar muito mais vamos falar as origens míticas do Boi Bumbá tem um livro escrito sobre isso tem uma tese sobre o Boi Bumbá se vocês quiserem falar comigo eu estou escutando maravilhoso aqui na casa temos um podcast só para o Boi Bumbá é mesmo é, o item 19 olha, já estamos divulgando aqui vamos falar sobre as origens míticas do Boi ótimo sinta-se à vontade para retornar para manter contato conosco para falar sobre as novidades para esse, para o próximo e para os próximos festivais que vieram vamos ter muitas novidades agradeço muito pelo convite foi um prazer muito grande sinceramente falar com vocês estou sempre à disposição para falar com vocês quando quiser porque é muito prazeroso e é sempre um momento muito raro poder estar do lado de duas meninas tão simpáticas obrigada que rejuvenescem o nosso trabalho a nossa maneira de ser e nos dá a vida para continuar a trabalhar muitíssimo obrigado ah, que honra, viu que honra, que honra olha, e não esqueçam que nós estamos, né Bia, nas principais plataformas de áudio tanto no Spotify quanto no Deezer no Amazon Music e também no Youtube se vocês quiserem nos assistir lá vocês podem por meio de vídeo, né vocês podem dar suas sugestões críticas construtivas também são bem-vindas e tem o Estação Bem Estação do Estação Bem Viver também que lá a gente está sempre postando coisas sobre cenário cultural no Amazonas e também os cortes aqui os cortes do podcast cultura no geral pode seguir a gente e também sigam a rede do festival festivalamazonajazz.com.br ou amazonasgreenjazzfestival.com.br no Instagram em todas as redes sociais você pode encontrar por esse nome e também no site você tem acesso aos ingressos aos workshops às palestras que estão acontecendo a toda a programação está tudo direitinho lá então é só acessar o site que você vai ter essa programação toda para você e viva o jazz viva o jazz viva a música viva o Amazonas e ficamos por aqui até a próxima tchau gente tchau